Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos a memória de Santa Isabel da Hungria, uma santa extraordinária, grande exemplo de santificação no mundo. Quem foi Santa Isabel da Hungria? Primeira coisa, ela, aquilo que mais causa admiração é que é uma santa que teve pressa, ela morreu com 24 anos de idade, no ano de 1231, portanto, nós estamos aqui na Idade Média. Isabel nasceu na Hungria, como o seu próprio nome está dizendo, no entanto, ela foi destinada a se casar com um nobre na da Alemanha. Então, ela logo cedo foi indicada pelo seu pai para que se casasse com este duque da Turinja, o duque Hermann. Ela tinha quatro anos de idade e ele tinha onze. É evidente que ela não se casou com com quatro anos de idade, mas foi logo para a corte da Turinja e ali ela foi educada e quando chegou a idade do casamento, treze anos de idade, ela se casou. No entanto, ela foi perseguida desde cedo, inclusive desde a infância, por causa da sua grande piedade e do seu amor a Deus. As pessoas criticavam a Isabel dizendo que essa mulher vai levar o ducado à falência com as esmolas que ela dá. De fato, ela não somente tinha um grande amor a Deus e passava longas horas em oração, mas também era de um grande desprendimento e fazia o bem a todos os pobres e necessitados. Acontece, porém, que o seu marido, que era um homem de muito valor destemido, partiu para lutar na Cruzada, na retomada da Terra Santa, em 1227. De lá ele não voltou porque morreu lutando nas Cruzadas e foi aí que a desgraça se abateu sobre a pobre Isabel. Ela, que era a princesa, esposa do príncipe que reinava sobre o ducado, se viu uma desgraça porque quem assumiu o trono foi o irmão, o seu cunhado, e ele começou a persegui-la desgraça porque não queria que os seus filhos fossem herdeiros do trono. Então, Isabel foi exilada do palácio e ele, mal que era, o duque Henrique, ou seja, o seu cunhado, deu ordem a que ninguém acolhesse Isabel em sua casa. Vejam só, lá estava ela, expulsa do palácio e agora nenhum dos seus súbditos podiam acolhê-la em casa e ela estava na rua com quatro filhos precisando ser alimentada. A grande contradição da história é que aquele povo que tinha recebido tantas e generosas esmolas de Isabel agora viam a princesa, a duquesa, baterem em suas portas pedindo esmola e passando fome. Qual foi o resultado? As portas se fecharam para Isabel. Miseravelmente, ninguém teve coragem de ajudá-la, nem aqueles a quem ela ajudou. Ela, que distribuiu esmola aos pobres, agora precisava de esmolas e não as encontrava. Para que seus filhos não passassem fome, então ela entregou os seus filhos para serem educados em outras casas com pessoas de confiança que descem de comer a seus filhos. Esse período de privação e de miséria durou pouco tempo. Por quê? Porque logo em seguida o seu pai, Henrique, lá da Hungria, ouviu falar da miséria que estava vivendo a sua filha e repreendeu, então, o duque Henrique para que desse dignidade a Isabel e destinou e deu a ela um castelo onde ela pudesse morar. E também os vassalos nobres que tinham seguido com o seu marido para a cruzada, quando voltaram, repreenderam o duque dizendo que ele tinha desonrado o ducado. Foi assim que Isabel foi restabelecida no seu lugar de nobreza. Ela, no entanto, desprendida, cheia de amor a Jesus, cheia de amor aos pobres, vivia desprendida de tudo, continuou a fazer as suas esmolas, fez-se terciária franciscana e, como terciária franciscana, ela rezava longas horas de oração e fazia o bem aos pobres. Vejam que exemplo é um livro extraordinário, este de Santa Isabel. Gostaria de concluir antes disso, tirando uma aplicação para a nossa vida. Vejam que Santa Isabel não se revoltou contra Deus, não a maldiçoou quando ela ela foi perseguida. Muito pelo contrário, ela, quando caiu na miséria e não tinha nem sequer comida para dar para os seus filhos, sabia que estava sendo purificada por Deus e que aquilo para ela era caminho de salvação. Foi nessa situação que Deus agraciou Santa Isabel de grandes, grandes acontecimentos místicos. Jesus, São João Batista vinha para ouvir a confissão dela, Jesus vinha visitá-la, os santos vinham visitá-la e ela, no entanto, estava lá, na miséria. Ela chegou ao ponto de que a única pessoa que a acolheu foi um padre que deu para ela um lugar para ficar, sabe onde? Onde ficavam os porcos. Estava ela morando junto com os porcos, mas era visitada pelos santos e pelos anjos. Vamos então também nós enxergar em nossa vida que nos momentos em que nós parecemos desamparados, é nesse momento que Deus quer estar mais próximo e quer nos visitar. Mesmo que nós não recebamos as graças místicas desta grande santa Isabel da Hungria, saibamos, pela graça da fé, que no momento da provação Deus está do lado do justo e nunca o desampara. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.